MÚSICA 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 E vamos ao lado, esse mundo vai ser E eu que não vejo no fim de um punha É que nos sai enfrentar o inferno E vejo aquela punha que você deixou a vida ao sair E eu que não vejo no fim de um cigarro E eu que não vejo no fim de um punha E eu que não vejo no fim de um punha E eu que não vejo no fim de um punha É que nos sai enfrentar o inferno É que nos sai enfrentar o inferno Legenda por Sônia Ruberti